Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Muito? Muito pouco. Cadê o avião? Ah, prometa. É próximo mês que o papai vai levar de avião. Viu? Você vai? Olha que bonito. Que lindo papai. Aqui, ó. É do outro lado. Ah, não, botou tudo certo. Ela viu colocando assim, agora... Eita! Assim. Vem, vem, vai pra outra, assim. Vai pra onde? E vamos, e vamos, e vamos. É, meu pai perdeu, né? Já assistiu aí, velho? Ela não vai pra nem um dos dois, porque ela não quer fazer discórdia. Vem cá. Vem, vambô. Vem, vambô. Vem, vambô, vambô, vambô. Vem, vambô. Vem, vambô, vambô. Vem, vambô, vambô. Ah, meu pai. Bora, bora, bora. Vem, vambô. Bora, bora, bora. Vê quem? Quem que a gente vai ver? Bola fofo. Bola fofo. Vamos nessa. Bora, segura a bola fofo, viu? Veio todo mundo hoje, ó. Vovó, vovô. Leninha tá aqui também. Lilica e Bola fofo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ó, não larga. Quem deu esse Bola fofo foi Chiaís. Adora. Se você gostou dos vídeos, já deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. Ela é muito fofinha, né, galera? Um beijo. Um beijo. Como é que o boi faz? Bó. Como é que o gatinho faz? E a cobra? Amiga. Amiga? Ela não me deixa aí toda vez que eu venho. Ela não me deixa aí toda vez que eu venho. Eu falo que minha mãe sofreu mais e chorou mais quando eu me casei do que quando eu morei fora. Amei. Todo dia eu me ligava, chorando. Minha filha foi a minha mãe, tô há 15 minutos na sua filha. Eu não tô do outro lado do mundo, não. Eu já morei no Canadá, né, pra quem não sabe. Ela sofreu mais com o meu casamento do que com... Aí agora tem neta, minha gente. Mãe, vou levar esse biscoitinho. Eu venho pra cá, ela me enche de biscoito, de... Vai no mercado, compra um monte de coisa pra gente. Bora, Lili, pra casa? Bora! Bora, amor da minha vida. Você viu o Bolo Fofos hoje, foi? Já puxou. É, mamãe. Hein? X, gente, ela falou. E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Você viu o Bolo Fofo? Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Viu? Bolo Fofo? E aí, Onyx, cadê? Cadê nós? Tá encantada com quem, hein? Hein? Bolo Fofo? Quem é aqui? Quem é aqui? Quem é aqui em cima? Quem é aqui, ó? Ah, quem é? Quem é? O balão? Quem é o balão? Você viu? Um balão. Um balão, é. Um balão. Bolo Fofo? Você viu, minha filha? Hein? Eita. Eita. Ó o Bolo Fofo. Acabei já. Vamos lá. Olha a cabeça. Vamos lá. Como é que é o nome do gato? Como é o nome do gato? Onyx. Fale. Onyx. Fale. Onyx. 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 Fale. A luz. A luz. Tira a mão da boca, minha filha. Mal, eu subi. Você viu? O balão vai subindo, vai cair na garoa. A noite é tão linda, a noite é tão boa. É que eu tô errado toda vez. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Mas não esquecendo. Fale aí, onde? Nossa. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.